Acidente entre caminhão e carreta deixa dois homens mortos na BR-116 em Santa Catarina, agora no canal Leandro Ferreira. O motorista e o carona de um caminhão morreram após se envolverem em um acidente de trânsito na tarde de quinta-feira, dia 9 de fevereiro, na BR-116 em Santa Cecília, no Planalto Catarinense. O caminhão bateu de frente com uma carreta. O corpo de bombeiros militar de Santa Cecília foi acionado para dar apoio à autopista Arteres, no quilômetro 159, sentido ao norte do estado. Quando os socorristas chegaram, a vítima da carreta já havia sido conduzida ao hospital pela autopista. Já os dois ocupantes do caminhão estavam mortos no local do acidente. A guarnição dos bombeiros extraiu as vítimas de dentro do caminhão, com o uso de ferramentas hidráulicas de resgate. O local ficou sob os cuidados da autopista, aguardando a chegada da polícia científica. As vítimas foram identificadas como Adriano de Jesus Pires e Rony Lima. As causas seguem sendo apuradas. Canal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia. Espere. Tem o canal. Obrigado.